E aí, como é que você passa a construir uma curva dessa? Entendendo a regra do jogo, né? E aí a gente começa a trazer um pouquinho, ou falar um pouquinho de cada uma delas. Análise de mercado. Alguém aqui faz análise de mercado? É bom mesmo, hein? Então tá bom. Tô vendo a galera que é nossa aqui, que tá no treinamento, na consultoria. Eu vou pegando a galera aqui. Análise de mercado, hoje a gente tem algumas ferramentas pra fazer isso, né? Que são de BI, de Business Intelligence. Então você consegue fazer isso, mas que é a inteligência de negócio, quando a gente traz pro português. Mas você também consegue extrair muita informação dos próprios canais. Quando você entra na Amazon, ela não tem uma lista dos itens mais vendidos por categoria? Todo mundo sabe disso? Tá lá. Ele tá te dizendo. Esses são os itens mais vendidos das categorias, subcategorias, a posição do item. Quando você entra no item, ele te diz lá embaixo do item qual que é a posição daquele item ali dentro. E muita gente ignora isso. Fala, nossa, não tem como saber. Aí quando a gente vai pro Mercado Livre, você já tem API. Quando a gente vai pro Magalu, você não tem toda a busca de canal ordenado por relevância. Vocês já notaram que do lado direito, quando você faz uma busca em qualquer canal, Americanas, Via, Casas Bahia, qualquer um, Carrefour, não vem por menor preço, não vem por mais vendido, ele vem por relevância. Então você consegue entender o que é mais relevante e o que é mais vendido. O canal te entrega isso. Só que a gente também tá na era que a gente quer tudo mãozinha com açúcar, né? E um ponto importante aqui. Quem tem loja física aqui? A gente que é do online, eu sempre vendi só no online, nunca tive coragem de abrir uma loja física, então eu tiro o chapéu pra vocês sempre. Meu pai é louco pra ter e nunca tivemos. Mas quando a gente fala do online, vocês que estão vindo do físico, vocês chegam com uma bagagem comercial, uma bagagem de negócio. A gente tem lojista com 30 anos, 35 anos. Então vocês sabem fazer negócio. O que vocês estão aprendendo é o online pra poder trilhar o caminho dentro do online. E isso é um adendo pra todo mundo aqui que é só do mundo online. As coisas estão mudando. O nível da nossa concorrência tá subindo. A gente tá pegando a galera que já entende de negócio. Às vezes já tem vínculo com o fornecedor. Então vocês não começarem a fazer o primeiro ponto que é análise de mercado. A análise de mercado a gente vai tratar seus concorrentes. Você vai conseguir saber o que ele mais vendeu pra ver o que você às vezes deixou passar abatido. Ou como ele vendeu um item que você não consegue vender. E o outro ponto que você vai entender é o tamanho do teu mercado. Pra você saber o tanto que você pode crescer. Porque tem gente que fala Nossa, eu vendo 150 mil e não consigo passar. Não consigo passar. Às vezes é um mercado que todo mundo tá disputando um milhão de reais por mês. É extremamente difícil de você passar de 150 mil. Você tem 15% do mercado inteiro. Então o que você vai fazer? Você vai ampliar a mix. Você vai mudar. Ah, não. Quero chegar em mais. Quero ser mais agressivo. Cara, você sabe quanto mais você for agressivo no mercado pequenininho, menor vai ser a tua margem. Porque você vai começar a espremer isso dentro desse cenário. Assim como quando você vai levantar um mercado tem 30 milhões por mês. E aí eu pergunto pra você às vezes tipo, ah, quanto você precisa? A pessoa fala, pô, 50 mil a mais por mês já começa a virar meu jogo. É difícil você pegar 50 mil no mercado de 30 milhões? Não. Não é difícil.